São Jorge, venho de Arruanda, venho salvar os seus filhos de Umbanda. São Jorge, venho de Arruanda, venho salvar os seus filhos de Umbanda. São Jorge, venho de Arruanda, venho salvar os seus filhos de Umbanda. São Jorge, venho de Arruanda, venho de Arruanda, venho de Arruanda, venho me chamar. Eu sei que Oguno está de ronda, pisando nas ondas para me livrar. Nas Kibandas, traçado em terreiro, meu príncipe guerreiro é o Gumbera-Mar. São Jorge, venho de Arruanda, venho salvar os seus filhos de Umbanda. São Jorge, vem de Aruanda, veio salvar o chão de Umbanda Em Umbanda de Ogumeje, Ogum rompe-mata, nas mata-canta Ouê, todo povo de Umbanda, ele vem de Aruanda, vamos saravá Salve a sua coroa de rei, salve algum de Malê, salve algum beira-mar Salve a sua coroa de rei, salve algum de Malê, salve algum beira-mar São Jorge, vem de Aruanda, veio salvar o chão de Umbanda São Jorge, vem de Aruanda, veio salvar o chão de Umbanda São Jorge, vem de Aruanda, veio salvar o chão de Umbanda São Jorge, vem de Aruanda, ele veio demanda, veio me chamar Eu sei que eu gostava de Randa, pisando nas ondas para me livrar Das que bandas traçado em terreiro, meu príncipe guerreiro é algum beira-mar Das que bandas traçado em terreiro, meu príncipe guerreiro é algum beira-mar São Jorge, vem de Aruanda, veio salvar o chão de Umbanda São Jorge, vem de Aruanda, veio salvar o chão de Umbanda Em Umbanda, vi Ogumeje, Ogum rompe-mata, nas mata-canta Auei, sou do povo de Umbanda, ele veio de Aruanda, vamos zaravar Salve a sua coroa de rei, salve algum de Malê, salve algum beira-mar Salve a sua coroa de rei, salve algum de Malê, salve algum beira-mar